Volta pro time. É, o gol ajudou também pra ajudar a diminuir o placar, mas fizmente a gente perdeu. Do outro lado tinha um time muito bom, e tanto nós, quanto eles, queria ganhar. Hoje a gente errou mais, e eles são os merecedores da vitória. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.